Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata As madrugadas vazias E sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor e outrora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor e outrora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor e outrora E aí E aí